Salve, gordinhos e gordinhas da família C.A. Tudo beleza, tudo na paz, tudo tranquilo com vocês. Oi, coração. Oi, amor. O que você tá fazendo? Ah, eu tô esquentando a comida que você deixou esfriar porque você demorou pra caramba pra se arrumar hoje. E depois você fala de mim. Mas antes, já vai deixando seu like, se inscreva no canal se você é novo, dá esse apoio, né? Dá essa chance pra nós, compartilha com seus amigos, comenta. Ah, e não se esqueça, uma coisa que a gente sempre esquece, faz tempo que a gente não pede, assina o sininho. Que tá aí, se caso você não assinou ainda, porque acho que só 9% de todos os inscritos tem isso, tá lá mostrando no nosso canal. Bom, ativa, pra você estar recebendo, falando que se você não ativar, você não recebe vídeo, bom, enfim, vamos ver se resolve, né? Ruizinha integral? Sim, é. E eu fiz uma carne moída com pimentão verde e cebola e um pouquinho de sal. E aí a gente mistura com o arroz e vai ficar bem gostoso. E aí, deixa eu te perguntar quem te ensinou isso aí. Amor, Donália, eu fiquei surda. Ah, mesmo? Ficou surda? Sim. Incrível. Eu não entendi a pergunta. Entendi. Desculpa aí pelo barulho daqui, a gente tá esquentando comigo, que ela vai pra terapia daqui a pouco. E galera, há muito tempo, baby, que a gente não divulga um canal aqui. É verdade. E eu quero indicar um canal dos amigos nossos, que já são amigos e parceiros nossos há muito tempo. Mais de um ano, eu acho. E a gente quase nem falou deles, só falamos em lives e tudo mais. Que é o canal OhaioJP. Sim. Do nosso amigo Rafa e da Vanessa. Eles moram no Japão e mostram a vida deles assim como a gente mostra a nossa. Tá bom? Eu vou deixar aí na descrição o canal deles. Vocês vão lá e coloquem assim nos comentários do último vídeo. Vim pelo... Casal América. É uma surpresa, eles não sabem disso. Não, não sabem. Então vão lá, por favor. Eles estão com 2.200 inscritos, acho que é isso, 2.000 inscritos. Vamos ajudar a chegar a 3.000. Eles merecem mais inscritos. Sim, o canal deles é muito bom, gente. Eles mostram a vida deles cotidiana assim como a gente mostra. E eu quero mandar um beijo pra eles. Sim. Um beijão pra vocês. Vocês são amigos de verdade e tamo junto sempre. Espero que seja uma ajuda grande nossa que a gente tá fazendo pra vocês agora. E eu sei que hoje a gente também tem um trabalhinho pra fazer depois que a gente voltar da terapia que eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Eu tenho que arrumar esses quadros pra minha sogra. Esses dois quadros e isso aqui. Esse aqui, eu acho que eu tenho que pendurar aqui que ela pediu. E os outros dois, esses dois aqui, galera. Não lembro. É lá, né? Ah, sim. É verdade. E eu vou falar pra vocês. É tipo assim... Eu nunca preguei nada na minha vida. Tá zoando. Não, mas é a primeira vez. Eu nunca tive a oportunidade de... Ah, eu tenho que pregar um quadro no meu quarto que eu tinha no Brasil. Eu não fazia isso. Eu não tinha quadros pra pregar. Entendeu? Então eu vou dar essa força aí pra minha sogra. Tá de boa aí? Tô com um pouquinho de calor. É, hoje tá quente, gente. Sim. E acabamos de chegar aqui da terapia, né? É, a consulta. É, a consulta que a Abby teve lá. Hoje eu tô aqui passando com o Gordito. Ei, Gordinho. Comedor de Cocosito. Essa é a nossa rotina, galera. Por muitas vezes eu e a Gordinha, a gente não grava quase todo dia por isso, né? Na semana agora ela sempre tem essa terapia. A de amanhã, né? Que a gente vai amanhã. Sim. Essa que a gente foi hoje é de vez em quando. É, geralmente é cada duas, assim, duas semanas. É. Agora a outra é toda semana agora ela tá indo. Toda quinta-feira, às vezes quarta, depende, né? Às vezes sexta. É, então, hein? Mas é toda semana. Então é por isso que às vezes a gente... E às vezes a gente fica em casa, fazendo nada. Mas a gente vai tentar arranjar algo pra fazer e pra gravar pra vocês. E também é bom pra eles parecem na nossa mente. Eu sei que muita gente vai perguntar, Ah, e como é que tá o negócio lá do estudo da carteira? Tá meio pausado, mas a gente tá com planos de voltar aí, né? Pra voltar a estudar. Eu já tentei fazer algumas vezes e fui bem naquele teste virtual. Ah, sim, é verdade. É, eu tinha que tirar nos... Quanto que tem que tirar naquela lá? Eu não sei como tem que tirar. Mas uma vez eu tirei 60 e pouco de 100 e outras vezes eu tirei 50 e pouco. A outra foi 70 e pouco. Sim. É, mas tem que estudar mais, galera. É muito pouco ainda. Tem que estudar mais. Olá, amor. Oi. E aí? Tá tudo suave, hein? Ó. Pois é. O que que aconteceu aí? Desastre? Ó. O que que eu vi? Quando chegamos em casa, o Barclay tinha feito xixi aqui na frente da porta. É, galera. Eu não gravei ontem porque a Gordinha não tava bem ontem. Tá vendo? Ainda tá aqui os quadros. A gente vai pregar hoje. E eu sou um cara muito inteligente, né, Gordinha? Por quê? Eu sou um cara muito inteligente. Óbvio. Claro. Eu levei a câmera, levei as baterias. E o ticket. Tudo. E? E não levou o cartão de memória. Pra quem não sabe o cartão de memória, se você não tem o cartão de memória, não tem como guardar os vídeos que você tá gravando, né, Daniel? Ah, eu sou um cara muito inteligente. Eu tinha levado tudo, ó. Malinha, tudo pra gravar. A gente ia acabar comendo em algum lugar, mas como eu tava assim, o cartão pra gravar pra você, a gente decidiu comer em casa. E a Gordinha vai fazer o quê, Gordinha? Lavar as mãos primeiro. Não, mas aí tu vai fazer o quê de almoço? Ah! Frango com purê de batata doce e salada. Isso aí. E é nóis. Cara, eu não sei onde eu fico com a cabeça às vezes. Eu esqueci o negócio, velho. Só não esqueça de mim. É, pelo menos isso, né? E ela também de mim. Aí tá tudo tranquilo, né, gente? E você, tá satisfeita com isso de não ter comido até agora? Não! Tô boava! Por quê, bochecha? Porque eu quero comida! Nossa, tá todo mundo te olhando com essa brava coisa aí. Ah, oi. Três da tarde eu tô com a fomei lá. Eu não tô? Não, né? Selva, por quê? Pra enriquecer com a minha bolacha. E queijo. Entendi. Aqui, batatinha, fazenda já. Saladinha. Falta o frango, né? Sim. Pois é. E o que que tu acha enquanto depois tá fazendo o franguinho e a batata a gente já limpar os quadros? Pra agilizar. Hum? Não tô afim. Ou tu quer que eu faça isso? Quero que você faça isso. Tá, então você pega um paninho e coisa pra me limpar que eu limpo, tá bom? Olha só, um marido bem treinado. Mulheres. Viu? Viu? Que fratinha. Eu ia falar. Mulheres, assim que se faz. Vocês têm que treinar seus maridos. Tem que ensinar eles que eles têm que fazer tudo. Tem que limpar a casa. Tem que cozinhar. Não podem reclamar. E tu quer chocolate, alguma coisa? Quero. Trabalha. Brincadeira. Bom, vou limpar esses quadritos aí. Vou limpar esses quadritos aí. E o tia Júlio. Era pra eu fazer sozinha? É que eu te amo. Eu gosto de te ajudar. Ah, fofua. Bom, tá já limpando aqui. Tá bem? Nossa, gente. Tá com bem sujeira dentro daquele outro lá. Pega o outro lá. Ele tem uma entrada. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui assim, tá vendo? Na lateral aqui. Aí tinha que pôr o dedo. Meu dedo é gordinho. Aí não cabe. Bom, esse é um conjunto, galera. Que a gente vai pôr aqui. E o outro ali a gente vai pôr onde? Lá perto das chaves, né? Com um encócio aqui. Pronto. Ok. E esse outro aqui, a gente vai pôr lado, lado, negócio da porta. Vamos? É. Eu não sabia. Esse aqui a gente vai colocar aqui assim, ó. O que que tu acha, Brudinho? Eu acho bom. É, vê se tá reto. Não, não é só. Agora é só. Tá. É. Legal. E agora? Eu não faço. Não, não é só. Eita. Óbvio, né? Você não tem experiência. Ah, faz parte, né, gente? Sempre tem que ter uma vez na vida, né? Pois é. Você que vai casar um dia, cara. Passado. Cuidado, amor. Cuidado. Tem um lado bom pra um lado ruim também, né? Rúdinho. Mal aí, tio. Mal nada. Vocês fizeram um barulho do caramba hoje de noite. Vamos ver se vai ficar? Duvido que vai ficar. E se ficar? O que é que eu ganho? Um beijo. Só isso? Um almoço de graça. Ah, entendi. É, a gente fez cagada mesmo. Galera. Eu acho que eu pus mais pro lado do que pro outro. Deixa eu ver. Pois, olha que não tá ficando, ó. Nossa, baby. É esse pego aqui, no lado esquerdo, que tá errado. Ah, que legal. A gente é um almo, né? Depois da dica da gordinha, né? Que ela vai falar. Toda mulher sabe tudo, baby. Exatamente. Caraca, tio. Olha aí. Ficou torto. Ficou nada. Você falou que tava reto, baby. Olha aqui de frente. Você falou que tava reto, gordinha. Nossa, ficou mesmo. Porque você falou que tava reto. Bom, eu fiz o que você mandou fazer. Eu fiz o que você mandou. Ficou a distância certa, mas ficou assim, torto. Você falou que tava reto. E agora, o que a gente faz? Tchau. Não ficou perfeito. Mas também não ficou muito ruim. Explica por que a gente não pode fazer mais furo. Porque se a gente fizer muito furo, nós vamos ter que pagar uma multa pra gerência quando sairmos daqui. Ou sair do bolso e arrumar, né? Não. Nós não podemos contratar alguém pra arrumar nada dentro do apartamento. Não, nem cobrir os buracos ou pagar... A gente vai ter que pagar o desconto pra eles, pra eles arrumarem, certo? Temos que pagar pra gerência pra fazer isso. Tudo que você vai fazer dentro da sua casa, furar a parede, essas coisas, quando um dia você for se mudar, você paga a diferença ou paga o que você tem que pagar pra arrumar. Rapaziada, agora os outros dois vão ficar nessa parede aqui. Sacou? A minha sogra pediu pra que eu colocasse o grandão aqui e o pequenininho do lado. Eu não sei o que vai rolar, mano. Já foi difícil colocar aquele ali. Ai, senhor. Vamos lá. Vamos começar, né? Me to take you in my trust. Keep going. Me to take you in my trust. Me to take you in my trust. Galera, ficou, ficou, ficou muito melhor que o outro que a gente fez. É. Esse foi de primeira, olha aí. Olha isso, que chique. Gordinho, gostou do trabalho? Adorei. Ficou bom? Ficou ótimo. E agora, o que a gente vai fazer? Comer! Mas fiquei feliz que eu consegui pegar meus primeiros quadros. Parabéns, amor. É, os quadros ficaram prontos. Interessante, não é mesmo? Mas, galera, não deu tempo. A Fran não chegou até agora. A gente já tá indo jantar. Pois é. Então não vai rolar. Mas talvez a gente mostre pra ver o que ela achou no próximo vídeo, né? Vamos ver se a gente consegue. Não gostei. Mas, gordinha, fala pra nossos amigos qual que é a hashtag pra quem assistir o vídeo aqui e deixar nos comentários bem cabuloso. Hashtag quadros. Quadros lindos, não é mesmo? Boladão, hein? E deixa o like, porque é muito importante pra estar fortalecendo o canal. Também compartilha, se for possível, nas suas redes sociais com todos os seus amigos. Ih, tá aparecendo aí o logo, né? Esse logo bonito, né? Interessante. Vai lá, se inscreve, dá essa chance pra nós, que a gente tá rumo a 30 mil inscritos. E os dois últimos vídeos que estão muito interessantes, confere lá. A gente vai aqui assim, vai. Confere os últimos vídeos que a gente tá indo embora. Aproveita, se inscreve também, porque se você não se inscrever, seu computador vai explodir. Vai. Tamo junto! Me instruindo! E... Tchau!